Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos aqui pra mais um vídeo pro canal, e hoje eu vou contar pra vocês como que foi as minhas vendas da Black Friday. Hoje é dia 2 de dezembro, eu fiz a minha Black entre os dias 15 e 30 de novembro, e hoje eu vim trazer o resultado pra vocês. Tô começando aqui o vídeo de uma maneira diferente, tô aqui no meu ateliê pra mostrar pra vocês os meus cones abertos, as minhas sobrinhas, e um pouco também do que eu ainda tenho na minha pronta entrega. Então, já vai se inscrevendo, deixando o like, deixando o seu comentário, ativa o sininho de notificações em todas pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora lá que eu vou contar aqui pra vocês, olha só. Aqui eu tenho todos os meus cones abertos, alguns são sobrinhas, outros não, ó. Tem cones aqui com bastante fio ainda. Eu procurei usar o máximo que eu pude, pessoal, dos cones abertos e das sobrinhas pra fazer a produção, né? Eu contei pra vocês nos vídeos, cada vlog que eu trazia eu falava, e abri sim alguns cones, não lembro agora quais que eu abri, mas eu precisei, né, tá abrindo pra complementar aí, pra finalizar, né, no caso as peças. Não tenho problema com isso, até gosto, né, de abrir cones, apesar de que eu tenho aqui, ó, muitas sobrinhas, algumas que tá bem pouquinha já, então eu gastei bastante. E agora eu vou mostrar ali pra vocês as minhas prontas entregas, coisas que eu não anunciei na Black, né, que eram peças com valor um pouquinho mais alto. E eu dei prioridade em anunciar os parzinhos e os jogos de banheiro. Os parzinhos a 40 reais, jogos de banheiros de 75 e 65, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal, aqui eu tenho esses jogos aqui, estão todos vendidos, tá? Só falta entregar, é pra uma cliente que mora num sítio, então ela vai tá vindo aqui pra cidade, é, entre os dia 4 e dia 5 agora. Mas já tá tudo aqui, ó, nos pacotinhos, falta colocar na sacolinha. Já recebi, já fez o Pix, né, porque eu coloquei, quando eu fiz o anúncio das peças, eu coloquei que eu não reservava peças e não fazia entrega também. Tá, então ela selecionou essas peças, fez o Pix, tá aqui guardadinho esperando ela vir buscar. Aqui também, ó, tenho aqui peças que já estão vendidas e já foram pagas. São, é, três parzinhos de tapetes, um, dois, quatro parzinhos, desculpa, não é três. E um jogo de banheiro daquele de 65 reais, também já estão pagos, só esperando a cliente vir aqui pegar. Acho que ela vem hoje ou amanhã, tá? Nessa caixa aqui estão aqueles jogos de 65, que eu fiz seis jogos e vendi apenas dois. E teve os que eu fiz por encomenda, que a cliente comprou um ou dois e pediu que eu fizesse mais um da cor da preferência dela. E eu abri uma exceção, né, eu falei que eu não estaria fazendo encomendas de, das peças da promoção, mas pra algumas clientes eu fiz sim. Porque eram clientes, né, que sempre estão comprando de mim, compraram peças da promoção e fizeram encomendas de outros com a cor que elas queriam. Então, aqui sobrou quatro jogos daqueles simples, né, sem aplicação, sem square. E eu vendi dois da pronta entrega e mais alguns que eu fiz. E aqui, desse lado, está as peças que sobraram, que eu não coloquei, ó. Jogos com peludinho. Esse aqui é o jogo Esplendore, que eu tinha três e eu vendi dois, tá? Mas eu não coloquei na Black Friday, né, porque são tapetes bem grandes, assim, mais elaborados, com aplicação. Mas mesmo assim, através da Black Friday, eu vendi dois jogos desse aqui. O vermelho e o azul, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um parzinho ainda de peludinho e algumas coisas, mas, ó, está todo vazio essa parte aqui, ó. Que, graças a Deus, eu vendi super bem. Agora, eu vou lá na minha mesa, com o meu caderninho, mostrar as anotações que eu fiz e tudo que eu vendi e o valor total, eu quero contar pra vocês. Bora lá! Voltei aqui, pessoal, com o meu caderninho e as minhas anotações. Queria gravar lá fora, mas não vai dar, porque tá muito barulho lá, tá? Então, eu vou gravar aqui no meu quarto. Acredito que vai dar pra vocês verem direitinho, mas tudo que eu mostrar aqui, eu também vou falar, né, pra que vocês entendam aí melhor. Então, eu vou abrir aqui e mostrar as anotações e os valores tudo certinho pra vocês. Olha só, pessoal. Aqui estão as anotações. Eu coloquei o nome da cliente, o que ela comprou e o valor. Olha só. Então, eu fiz aí vendas muito boas. Eu vendi todos os parzinhos de R$40,00 e todos os jogos de banheiro de R$75,00. Eram apenas 12 jogos. Acredito que se eu tivesse mais parzinho e mais jogos, teria vendido. Mas não deu, né, pra estar produzindo mais. Mas eu tô muito satisfeita e muito agradecida a cada cliente que comprou. E pra mim foi, assim, uma satisfação muito grande essa Black Friday. Acho que é a terceira vez que eu faço, terceiro ano. E este ano, acredito que tenha sido o ano que eu mais fiz vendas. Todas as vendas no PIX e no dinheiro, tá? Não vendi nada fiado. Então, foi muito bom aí. Usei bastante as minhas sobres nos cones abertos. Não que isso faça diferença, né, porque são barbantes que eu comprei e paguei. Não desmerecendo, logicamente, as sobrinhas e os cones abertos. Mas eu dei prioridade em estar usando eles. Então, foi muito bom este ano as vendas da Black pra mim. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a soma e o resultado total de tudo. Olha só, pessoal. Aqui está o resultado das vendas. Foram 23 pares de R$40,00. Que deu um total de R$920,00. 12 jogos de R$75,00. Que deu um valor de R$90,00. E 6 jogos de R$65,00. Que deu um valor aí de R$390,00. Então, o valor foi R$2.210,00. Que teve 3 jogos de R$90,00. Que deu um total aí de R$270,00. Que foi o seguinte, teve cliente que comprou esses jogos de R$75,00. E encomendou um outro jogo do mesmo modelo. Mas como pra encomenda era R$90,00. Que é o valor que eu estava vendendo. R$30,00 a peça. Então, fiz 3 jogos aí de R$90,00. Pra algumas dessas clientes que comprou aí o jogo de R$75,00. Então, por isso que eu coloquei separadinho aqui. O valor total das vendas foi R$2.480,00. Pra mim foi assim, maravilhoso. Tem gente que vai achar que é pouco. Que os parzinhos por R$40,00 é barato. Que não sei o que. Mas, pra mim, está ótimo. Maravilhoso. Tá? Pra quem acha aí que tapetinho de R$20,00 não dá lucro. Pois pra mim deu. Deu bastante lucro, graças a Deus. E tudo isso levando em consideração o valor que eu pago, né? No meu quilo de barbante também. Então, tudo isso conta, né pessoal? Se eu pagasse aí R$30,00, R$40,00 no quilo de barbante. Não dá pra vender tapetinho de R$20,00. Mas como o meu quilo de barbante sai aí menos de R$20,00 do quilo. Eu consegui aí ter um lucro muito bom com essas vendas. E aqui não está incluído as encomendas. Que foi esse último jogo que eu postei pra vocês aqui no canal. Do verde água, né? Com as florzinhas lá. Verde água com rosa. Que foi uma encomenda que veio através da Black. Os dois jogos de Splendore. Que eu vendi a R$140,00. Aliás, também não fez parte da Black. Mas foi através da Black que eu consegui vender. Então, ela não foi só positiva pelas vendas em si. Mas apareceu muita encomenda. As capas de botijão que eu fiz. Que eu postei aqui no canal também. Vieram através da Black. Estou fazendo o caminho de mesa. Já tenho mais dois jogos por encomenda pra fazer. Então, pra mim foi assim, muito, muito bom. Me contem aqui nos comentários se vocês também fizeram promoção. Se vocês costumam fazer. Se foi bom pra vocês. Tá? E eu espero que tenha sido assim como foi pra mim. Parte desse dinheiro, pessoal. Eu paguei as duas últimas parcelas dos barbantes da Cadore. Que vão vencer ainda dia 4 e dia 20 de dezembro. Então, já estão pagas os boletos. Deu aí quase R$880,00. Cada boleto é de R$439,00. E uns quebradinhos. Vou arredondar aí pra R$440,00. Então, dois boletos. Deu aí um total de R$880,00. Uma parte que eu recebi em PIC. Eu investi lá no Banco Inter. CDI de liquidez diária. Que eu segui as dicas lá. Da minha amiga Fernanda Cabral. Outra parte que eu recebi em dinheiro. Uma parte eu guardei, né? Na minha carteira. Tá ali ainda. Não gastei. Que é pra mim gastar com o que eu quiser. E coloquei também no meu cofrinho. Já vou mostrar ali pra vocês. No meu cofrinho físico. Também seguindo uma dica da Fer. Que a Fer fez aí. Não sei se foi este ano ou ano passado. A gente foi ano passado. Porque o ano passado eu já fiz cofrinho. Seguindo a dica dela. Juntei uma graninha boa aí no final do ano. E este ano também segui fazendo o meu cofrinho. Vou mostrar ali pra vocês. Olha só, pessoal. Meu cofrinho é uma garrafa d'água. Estava quebrada a tampinha. Vou colocar o de pé aqui pra vocês verem. Estava quebrada essa tampinha. Eu colei a tampa aqui. Essa parte verde. Colei com uma cola tipo Super Bonder. Sabe? Pra mim não ficar abrindo. Não ficar pegando. E fui colocando aqui os dinheirinhos. Então, uma parte da Black tá aqui. Já tinha, né? Uma quantidade que eu fui juntando no decorrer do ano. Eu vou abrir esse cofrinho só em janeiro. Esse dinheiro aqui. Vai ser tipo um décimo terceiro. Não tenho noção de quanto tem aqui, ó. Tem várias notas. De dez, de vinte. Dois reais. Cinco reais. Aqui por último. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem notas de cinquenta. Tem nota de cem. Que foram as últimas que eu coloquei com o dinheiro da Black. Então, pra mim foi muito bom. Né? Consegui aí investir um dinheiro. Guardar dinheiro no cofrinho. Tenho dinheiro ali na carteira. Então, não tenho nada que reclamar. Somente que agradecer. Então, é isso, pessoal. Vi aqui só pra mostrar o resultado pra vocês. Tô muito feliz. Muito satisfeita. Graças a Deus. Espero que quem fez a Black aí tenha conseguido bons resultados também. Tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.